Música Marcelo Teixeira se pronuncia e diz que é um erro mudar agora O Santos tem apenas 13 jogos, sendo 7 em casa, até o fim da Série B Senhoras e senhores, o vídeo de hoje é sobre a ideia de Marcelo Teixeira, nosso atual presidente Sobre a questão da manutenção de Fabio Carilli, nosso atual técnico Só lembrando, se você não me conhece, eu sou Diego Tenor Este é o seu canal Santos e Eterna Paixão O canal que fala do nosso peixão E se você não for inscrito, já se inscreva aqui, ative os sininhos Para que você possa receber todas as notificações E possa ficar mais informado sobre o nosso peixão E claro, também ouvir a nossa opinião a respeito disso Peço desculpa porque eu estou sem tripé, então vai ficar balançando um pouco o vídeo mesmo Mas acreditem, a informação é importante Então, sem mais delongas, Marcelo Teixeira Ele deu uma entrevista ao canal Guat Por exemplo, acho que é essa a pronúncia Se não for, me perdoem aí, meus amigos Falando a respeito que é um erro mudar na atual conjuntura do projeto O técnico Fabio Carelli, que ele acredita no trabalho Ok Mas, fato é, inclusive eu vi um vídeo hoje do Noronha No canal do Noronha, do Eurinho Santos Ele fazendo o react do Jorge Igor E o Jorge Igor falou algo extremamente importante Numa Série B de nível medíocre, com todo respeito aos adversários Nível muito ruim, onde o Santos é o franco favorito Onde o Santos é o time grande Onde o Santos deveria ser o time a ser batido O Santos não está fazendo o papel de protagonista O Santos está fazendo o papel de coadjuvante O Santos não está performando E o Santos tem elenco para isso Quando a gente falava no início da Série B Que o Santos estava com algumas lesões Estava com desfalque, tudo bem, dava para entender Mas e depois? Mas e depois? Agora o Santos tem todo o elenco na mão E o time não está performando Cara, ele recebeu reforços E o time não está performando Então alguma coisa precisa ser feita Agora, vai colocar todo o seu planejamento Que o principal objetivo do Santos na temporada É o acesso para a Série A É a volta à elite E pela primeira vez Nós estamos bem ameaçados em relação a isso O Santos perdeu muitas oportunidades dentro de casa Foram quatro jogos sem vitórias Quatro E ainda teremos mais sete em casa De um total de treze partidas Que nós faremos ainda nesta Série B Então, o Santos não pode se dar a esse luxo O Santos precisa ter uma mudança de postura Uma mudança de postura tática Seja lá o que for Mas precisa ser feita alguma coisa Gente, tá boa Juliano que ficou fora durante um bom tempo Voltou, voltou Para nada Porque não está rendendo Não está rendendo Cara, tem muitos jogadores aí Tem gente falando assim Ah, o time é velho Beleza O time é velho Todo mundo sabia isso O time é experiente Foi necessário para essa Série B Agora, me fala uma coisa Não dá mais tempo de contratar ninguém Quem tinha que contratar foi contratado Por que não vai performar? Será que ninguém pensa que o problema pode estar no treinador? Os caras têm um treino por dia Um Sendo que o ideal seria dois Não sou técnico Mas pelo amor de Deus Quanto mais você treina, melhor você fica Melhor você fica Então qual é a lógica? Quando estava pressionado aí Antes da vitória É Do último jogo aí Foi lá Treinou em dois períodos Treinou à noite E depois acabou Agora deu uma folga de dois dias Pô, o Santos jogou no sábado Fogou domingo Segundo E vai voltar a treinar hoje Dois dias de folga, cara Tá de brincadeira E contra um incrível Brusque, hein O Santos quase perdeu ainda Vencemos Mas foi Quem assistiu o jogo sabe como é que foi Então Assim, a minha opinião Como comentarista aqui do canal Não dá Não tenho nada contra o Fábio Carilli Até achei que ele começou a fazer um bom trabalho Mas é que agora o time não está dando mais liga O trabalho dele não está batendo mais Com aquilo que o torcedor espera Com o desempenho do time As coisas não estão batendo Se não houver uma mudança Nós temos grandes chances De fazer igual a equipe mineira O Cruzeiro Que hoje já está na Série A De ficar mais um ano na Série B O Cruzeiro, se não me falo a memória Ficou três É isso que a gente quer, não O torcedor Santista não tem nada contra a pessoa Fábio Carilli Mas, poxa Quanto ao profissional está deixando a desejar E não somos só nós O Conselho de Gestão também está É bastante insatisfeito Paulo Brax também está insatisfeito Mas detalhe Ninguém faz nada Por quê? Porque na atual conjuntura Marcelo Teixeira Que é o atual mandatário do clube Ainda entende Que não é hora de mudar E vamos mudar que hora, gente? E depois Vai por quem? Alguém está falando Alguém se pergunta Ah, Diego, beleza Vai demitir Ele vai por quem? Gente Na boa Não é por quem? A questão é A tática do time A questão é O time precisa treinar, cara Os caras não chutam uma bola de fora da área Meu, isso é o princípio básico, né? Dentro do futebol Cruzamento Muito pouco Chute do meio de campo Quando abre ali Aquele famoso clareou, bateu Que a gente aprende na base de qualquer clube Não está tendo Pô, o que está acontecendo? Os caras querem entrar com bola em tudo? Está de sacanagem, meu Tem que bater no gol sim Tem que chutar Tem que cruzar O Santos agora com o La Quintana Com o meia uruguaio Nath e o La Quintana Que veio por empréstimo do Bragantino Com opção de compra Se o Santos assim desejar Ele fortaleceu o lado direito Então nós temos um lado esquerdo E um lado direito bem forte Aí eu pergunto Agora que temos Por que não colocar o Otero de meia? Já que ele tem Uma boa qualidade de passe É rápido E também tem bola parada Sabe? Não entendo Essa questão de Não é hora de mudar Não faz sentido Teria que ter mudado já O Santos teve uma semana Para treinar E não conseguiu fazer O que a gente esperava Venceu, claro Isso foi o mais importante Mas não performou O time está longe De ser aquele Santos Que coloca medo E para ser bem sincero Gente O nível da Série B De todos que eu já assisti Esse é um dos piores níveis E o Santos está patinando Está patinando Então imagina Se pega um nível ainda melhor Com todo respeito Aos adversários Mas o nível está muito abaixo Essa incrível Série B Ela é para o Santos Estar nadando de braçada O time grande Pelo menos no nome É o Santos Mas na prática Não está fazendo o justo Não está fazendo o justo O Santos está parecendo Um time emergente Aqueles que vai chegar na sorte Vai subir? Eu até acredito que suba Mas estou com medo De não subir Por uma infeliz Vamos assim dizer Procedência do próprio time Uma infeliz incapacidade Do próprio time Em jogar o acesso fora Porque está perto De isso acontecer Está muito perto Só a gente dá uma observada No último jogo Que a gente vê Que o Santos E outra coisa Falei no outro vídeo Vou falar nesse de novo Cara Ele não pode Fazer um gol E recuar Como ele recuou Jogou como time pequeno Quando pega os times grandes No Paulistão Por exemplo Onde só um time joga O outro só se defende Feio O Santos não pode Se abdicar do jogo Porque se você se abdica Do jogo Você abre espaço Para o adversário E é isso que o Santos Tem feito É isso que o Santos Fez contra o Clube Que só não levou o gol Porque o Gabriel Brasão Ali foi muito bom E está em uma fase Muito boa também Com o Santos E é isso gente O vídeo de hoje É sobre essa questão Do Marcelo Teixeira Falar que não vai mudar O time Ou seja Teremos mais carilismo ainda Nada contra a pessoa Mas profissionalmente falando O trabalho não está mais Dando liga Aproveitando Comenta aqui Qual a sua opinião Sobre essa fala Do presidente Marcelo Teixeira Que não é hora de mudar E que vai manter Vai dar uma sobrevida Para o Fábio Carelli É bom ou ruim Comenta aqui E você que está me ouvindo Que chegou agora No final do vídeo Ou que adiantou Se você não é inscrito No canal Se inscreva E se já foi inscrito Deixe o seu like Que é muito importante Para que esse conteúdo Chegue a muito mais Torcedores do Santos Futebol Clube Aquele abraço galera Até o próximo vídeo Lembrando Que domingo tem Santos Domingo tem Santos Na Vila contra o Incrível América E aí vai ser um vídeo A parte Só para eles Grande abraço Fiquem com Deus Fui Fui